Falando sobre as equipes profissionais, o Santa Cruz segue a rotina de treinos e continua contratando reforços para a temporada 2019. A repórter Gislaine Azevedo é quem traz os detalhes pra gente. Tem novidades no Tricologe, Gislaine? Bom dia! Bom dia, Vanessa! Bom dia a todos! Tem novidade sim no Santa Cruz. O clube anunciou nesta quinta-feira mais um reforço para a temporada de 2019. Quem chega é o Meia Ítalo, de 21 anos, que veio emprestado do ABC. O atleta deve permanecer na equipe Tricolo até o fim da Série D do Brasileirão. E nesta quarta-feira, o clube também contou com o retorno do Felipe Soares, de 20 anos. O Felipe que ficou até o início da temporada, depois saiu para o Cruzeiro de Macaíba e agora retorna para o Santa Cruz. No próximo domingo, o clube irá disputar um jogo treino. O time segue se preparando para essa partida, que será contra a equipe do Bom Sucesso da Zona Norte. Depois desse jogo treino, os atletas irão receber folga para aproveitar a virada do ano. Lembrando que a estreia do Santa Cruz no Campeonato Potiguar será dia 10 de janeiro, na Arena das Dunas, contra o América. Vanessa? Caí, obrigada pelas informações.